Música Que diz assim E Moisés ele ficou no altar e chamou o seu nome O Senhor É a mão Amém Vamos o leitor do Júlio Declare isso hoje Mas declara Olha para todas as dificuldades e diz Eu tenho uma bandeira E minha bandeira tem marca de sangue E a bandeira tem marca de sangue Sabe por que irmãos? Porque esse sangue nem fica em você Aleluia O sangue do cordeiro Está marcado na bandeira Nesta bandeira Porque aquilo que tinha pronta Vai sair para bem longe Porque o sangue do Jesus Sem poder Vai morrer Para colegiar Pela tua vida O salvário e conhecimento É o nome do Senhor Aleluia 1, 2, 3 E Moisés ele ficou no altar e chamou o seu nome O Senhor é a minha bandeira Dizem louco O Senhor é a minha bandeira O Senhor é a minha bandeira Pai de Deus, o Senhor é a minha bandeira. Pai de Deus, a poderça para a glória do nome do Senhor hoje. Com esta passagem de irmãos, eu vou ser rápido e depois o meu joelho. Ele morre velozmente. Esta passagem, ela revela uma história do povo de Deus, que acabaram de sair do Egito. Era um povo que estava escravizado nas mãos de Faraó. E Deus, durante este período, o tirou e fez peregrinar pelo deserto para uma terra prometida. Deus, muitas das vezes, eu espalho algo que nos traz. Muitas das vezes, dúvida e paciência. Porque quando ele ia ser mais simples, Deus falou que não existia. Se o povo saísse do Egito na linha reta, ele chegava mais rápido na lenda. Aleluia a Deus. Mas Deus precisou de 40 minutos para voltar. Aleluia a Deus. Aleluia a Jesus. E aquele povo, na sua peregrinação, se deparou com muitos obstáculos. Ele se deparou com muitas afrontas, com diversos inimigos. Oh, glória a Deus. Mas Deus o e o Deus. Aleluia a Deus. Amalek, como relata esta passagem, foi o primeiro aniversário, e o aniversário mais cruel. Amalek Neto de Esaú, se tentou contra o povo de Deus. Amalek Neto de Esaú, se tentou contra o povo de Deus. Amalek Neto de Esaú. O momento inusitado, aonde o povo começou a questionar a Deus por falta de água. Ele começou na Itagiana Moisés Não teria Seu tempo o suficiente No exito Para que nós corréssemos lá Porque aqui No deserto Começou a perguntar nos corações Todas as vezes Nós chamamos Glória a Deus Mas isso não quer dizer Que Deus não está atento a você Deus quer ver a sua insistência E a maneira que você se comporta No processo E o povo O coração incrível O pessoal questiona Aleluia a Deus Foi quando a malé Que entrou na brecha Aleluia a Deus Nós entendemos muito pouco espaço Porque quando eles abrem essa brecha Há um vácuo E muitas das vezes O nosso aniversário Se precisa desse espaço Mas eu convido você Mas eu convido você nesta noite A segurar Deus Pelo seu braço Abraçar Deus E não deixar ele sair de junto de você Deus não se incomoda com isso Não é mais questão Que você segure ele E pensem a Deus Para a igreja para a igreja E que eles saírem perto de você E assim você segure Aleluia Aleluia Deus está dizendo que se responsabiliza por você, Deus. Deus está dizendo que se responsabiliza por você, Deus. Obrigado.